O Mike precisa espirrar, já volto Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme O que que eu quero jogar? Victor? Sou meio rico Quero aprender a jogar com esse time porque ele parece ser legal Ele é forte na verdade O que acha do Yoda como streamer? Sei lá mano Esse maluco aqui é famoso neném Esse nome, maluca morre Você não recomenda usar o A pra jogar? Recomendo, sei lá É costume, não tem muita vantagem em usar o A Mas tipo, usar o A é normal mano Ou não né Vem cá seu vagabundo Encheu o saco nessa Catarina aqui Não vai lembra Nossa, vai perder muito certo NÃO! O Tarino tava subindo full troll Morreu os dois pro Kha'Zix A próxima música bem que podia começar, né? Legal Cara, o Q do Victor é uma parada muito idiota Na minha humilde opinião Eu acho que a skill mais idiota do Victor Pra falar a real é o Q dele Tipo, mano, é muito roubado esse bagulho Mano, cadê o bagulho, velho? Olha essa porra, pausou o bagulho sozinho, velho Vai tomar no cu, youtubericho I need you, I need you I need you, I need you I need you right now O Tarino vai ficar grande Só saindo da lane, eu acho Não podia seguir, eu tava na base mesmo Deve dar uma qualidade pro mínimo Pelo menos eu faço assim em casa e não aparece aqui quando tem alguma música Caramba Não, não, não Não, não Emocionadaço Não 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 Nem fudendo que ele fez isso Só foi deletado Isso aqui é Fifty Harmony, né? Eu acho Uma dessas minas vieram pro Brasil e eu parei de gostar das músicas dela Porque tipo, todo dia eu abri o Moments do Twitter E tinha tipo, Fifty Harmony, sei lá o que Mano, dava uma raiva, velho Comecei a pegar raiva do bagulho Você é louco, Pereira Se eu tivesse o Tato, dado o Ignite, eu ia matá-lo, velho O maluco pingou ali Dá um help aí Vamos lá até, caralho Eu queria pegar o bagulho ali, é um cazique, você precisa de farm Não posso ficar... Por isso que eu nem tô fazendo raiva, velho Eu tô emocionadaço, velho Não Tua-se de ouvir música pelo Youtube aqui em casa, né? Os comerciais ficam parando o bagulho, mano Realizar Foda-se, realizar o que, mano? Caralho, isolou Isolado Me falaram que o macete pra dar dano na torre de Victor Aí você dá o que no mini, ó E ficar batendo na torre Aí você dá um pouquinho a mais de dano Acho que três auto-ataques Parece um prata isso aqui, olha só O cara top pra caralho pra você ser solado, seu horroroso A Catarina já trollou, já É bonita aquela faquinha Vibrado Quem viu a Catarina pular pra um lado ali e o cazique no outro? Todo mundo viu, né? Tava na minha cama Imbecil do caralho Essa pergunta que eu acabei de fazer Roubou o meu bloco? Roubou o vagabundo Triste é saber que o Maokai ainda vai matar um dos dois Quase Victor é um campeão da hora, maior passo de formar Ficar forte Cazica 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 Vai dar o cu Vai dar o cu mano? Vem que saber o que você vai exercer não Ah, mano, eu não gosto dessa música Prefiro ouvir Selena Gomez Que eu acho Eu gosto pra caralho não Não errei, não errei não Tá ainda no meu bloomer Ops Não errei, não errei não They stompers just real Victor God aqui né mano Desde a season 1 Vem Victor Parou Deletado De 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 letado De 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 letado E aí mano, tudo bom? Coitada dessa Katarina De 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 letado Que isso aqui mano Outro comercial né Cara eu gosto muito dessa música Mas que ela seja old Já relativamente hoje So blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on the night Quando você fidar E você estiver jogando a noite E o seu time falar que você fidou Você só manda essa música pro seu time Fala don't blame it on me Blame it on the night Blame it on the night, meu parceiro Eu quero esse 50 de gold Conseguirei eu pegar o 50 de gold Easy, dá pra fechar o item